Uma família do bairro Tormalina, em Governador Valadares, foi atingida pela chuva na madrugada desta quinta. O córrego Figueirinha encheu e a estrutura da residência ficou comprometida. A Defesa Civil realiza trabalhos de monitoramento no local e também em toda a cidade. O imóvel foi atingido durante a madrugada desta quinta-feira. A cheia do córrego Figueirinha destruiu o banheiro e afetou a estrutura da casa que fica na rua Paraju, no final da avenida Coqueiral, no bairro Tormalina. Pela manhã, agentes da Defesa Civil documentaram com fotos e condenaram este cômodo por apresentar trincas na parede. Uma construção próxima ao córrego Figueirinha, com a chuva da noite, ela acabou cedendo, o banheiro desabou. E houve um comprometimento de toda a residência, tendo que interditar toda a moradia. Não houve ferimentos, apenas danos estruturais. Objetos pessoais, vasilhas e roupas foram remanejados de lugar e a família aguarda o benefício do aluguel social ofertado pelo município e se mudar para um lugar seguro. De imediato, a moradia foi interditada. Nós fizemos o encaminhamento dessa família para o aluguel social e também para o programa habitacional verde e amarelo, para que essa família seja contemplada com o imóvel. Áreas de risco em outros pontos de governador Valadares continuam sendo monitorados pela Defesa Civil, bem como o nível do Rio Doce. Quanto ao Rio Doce, está tranquilo, está chovendo a cabeceira, mas sem risco ainda do Rio sair da caixa e de cheias nos bairros. A Turmalina é o bairro Morro da Orelha, é o Carapina, é o Santo Antônio, é o Altinopo. São vários bairros que, por questões de habitações antigas, essas ocupações foram irregulares no passado e hoje a gente trabalha na proteção a essas famílias. Mas a Defesa Civil está acompanhando o tempo todo e qualquer novidade a gente vai estar informando a população.